Olha lá é hack, ah não, falei que era hack mano, olha lá, 10 kills como eu falei Salve galera, eu sou o Cão SL, tô dizendo aqui mais pra vocês E no vídeo de hoje, velho, essa partida minha do mestre foi muito da hora Nós tava amassando no mapa, e velho, também no final, como você viu no começo do vídeo Tinha um hack na partida mano, e por sorte, nós foi os últimos a morrer pro hack Porque se nós tivesse morrido antes, nós tínhamos perdido bastante ponto Mas assisti como que eu peguei mestre, foi a minha primeira vez pegando mestre com hack na partida E cara, esse é o nosso hack mais apilão, por causa que ele só dá capa de AW Então não dá nem tempo de você colocar um gelo, ou algo do tio, pegar um cover Porque mano, é só capa, velho, então não tem nem chance Então fica com o vídeo Nós vai cair, essa partida aqui é do mestre, nós não pode falhar não Aonde? Mil? Você tem problema, velho, quem cai Não tá caindo lá não, ainda tem 40 no avião ali ainda Não confio em você não Não, ela vai cair em reverse aqui, é reverse? É reverse seed Reverse seed ou mil? Eu tenho que segurar no máximo, velho, a partida do mestre é só segurar, nem tretar a treta Vão todo de carrinho Vão todo de carrinho, eu vou te buscar Ó, bora cá lá, anda cá lá Espera aí um voo de sem arma não Anda logo moço, anda logo, vai gente lá Deu 5 segundos pra você entrar aqui 1, 2, 3 Aí eu saí Saí, entrei Ê, Cauê, se eu perder 50 pontos aqui Como é que é? Tá bom, tá bom, os caras vão ver que não chegou aqui Como você sabe? Vai vir os caras de mil já, lutei daquele jeito já Igual daquela vez, você morreu Nossa, tô de 12 e nova, mano Quem joga de 12 e nova? Se eu quiser me passar aí, eu jogo Eu troco numa MP5 Colocar minha sense normal Colocar minha sense normalzita aqui, né Que eu não quero arriscar Você encontra o gelo? Você vê a pistolinha aí, você pega aqui, ó Esse, eu vi cara aqui, mano, você só peito Ó, barret aqui, eu vou pegar Não, não dá, eu Ah, então pega aqui Você puxa o facão Foi Acho que foi Seu coração chegou a bater aqui, agora Seu coração chegou a bater Bora, vamos dar fora, vamos dar fora Só vou lutear a parte de baixo ali Estou dando fora daqui, tá ligado? Calma, calma Calma, não é a sua partida de mestre, né? Tem hack na partida, calma Cadê, cadê, cadê? Cadê a mira com a atida? Relaxa, tá aqui Relaxa Vontade de explodir, você tem que ser passando Já tô sem colete Primeira safe, 34 vivo Tá que tá muito Amor, apesar que eu tô reparando Só foi um ou outro ali que morreu por capa Então eu tô achando que não tem hack, não Aham, sei Não, nessa partida aqui não tem, não Eu não sei se eu vou de 12, se eu pegar a Thompson de novo Já peguei minha Thompson, já Já peguei ela já daquele jeito Quero MP5 MP5, tô amassando Se eu quisesse ela eu tinha pegado já Dá vontade de colocar a mina aqui, velho Nossa senhora Ave Maraio Tô precisando de bala Só tô precisando de bala Calma, eu tô apresando pelo menos de um pente Pode botar nessa casa e não, mas sempre tem cara que eu pirando Peraí cá, vai dar uma coisada aqui Isso, só porque eu tava testando ele Dá uma pausa aqui Marca a escada aqui Que eu vou Dá safe, o final tá longe da safe Então bora Tô precisando de bala de SMG Tem P40 aqui também Eu peguei P40, vou pegar P40 Não, eu tô muito ruim na Thompson também Eu tô ruim na Thompson Eu não joguei de MP40, vou fazer o teste agora Mas na Thompson eu já testei Internet padaria velho Aqui internet aqui é Nem um mega é 0,5 Tem quanto gelo, tem quanto gelo 5, então tá de boa Tô com 6 Ah não, eu gosto de ficar em KZL não Cara aqui, Cauê Taca o chileiro nele Tomou 130, nossa tá na minha daça velho Tá na minha daça, peraí de ideia Eu tinha errado pro meu time Vou finalizar, finaliza e vem salvar Finaliza Finaliza Não, finalizar não, vou salvar primeiro Finaliza, você vai tá vendo ali que ele tá vindo Agora você riu Calma, viado Dá pra ver quando o cara vem Nossa, eu tô de cocó Eu vou pra vala, Cauê Tô vendo, tô vendo aqui na árvore Toma logo que você ele canta Boa, Cauê Por isso que eu te chamei pro squad Se eu tivesse parado Aqui ó, pistolinha aqui, Cauê Pega aqui, ó Se eu tivesse parado pra rir lá Viado, eu tinha morrido, Cauê Pra você ver Não, já tô No meu também vem aqui, mano Peguei, né Nossa senhora 11 Que? Vou falar bem baixinho Lança granada Avemarais Você vai jogar ele na sua granada? Não, não gosto Ah, então dá esse trem aqui, rapaz Tá ficando doido Nossa, vai 5, 7 balas Não, 5 balas, né Avemarais Isso aí empolga aí, Cauê 4 balas, é 4 balas Eu vou farpar não Vai que os caras mandam a macumba aí Eu vou farpar não Vai que os caras mandam a macumba aí Não morre agora que eliminar Tô com 19, cheiro 11 gelo 19 gelo? Ah, tá Tô com 19, cheiro Eu tô com 8 aqui Tô com 19, bombinha de asma É analador É asma, rapaz Bombinha de asma pra mim Que bombinha de asma Olha as ideia do carro Calma, vai naquele drop ali Eu dou cobertura Pode ir Eu dou cobertura, velho Cobertura de chantilly Cobertura só é a mesma coisa de falar Pra você deixar o índio não aberto Sem nada Ele tem um lancinho aqui, hein Nossa, vamos Ela tá lagando muito, mano É só botar pra gravar Que tá lagando muito Ai, ai, ai Ai, ai Ah, velho Já não saiu Não dá não, viado Já não saiu Ó, agora bem na hora que o cara pulou Tá aqui pra tacar já Não sou, mano Cuidado, ele tá de parte Vai de lá, você não vai dar cabeça? Ah, rainha Otário, otário Deixa eu ver se não tem mina nessa bagaça, né, velho Ah, não, não tem não Os caras nem desceram, não Você é lesado também, hein Você é lesado Não saiu, já não saiu, não Esse é o tal do mula O cara nem arma de rush tava, cara Não, ele tava de parte Nossa Eu tô virando flowzinho agora? Barra de... Qual que é o nome, tem? É Ah, esqueceu o nome do outro, hein Hum, agora eu vou camperar aqui Tu é doido, homem Tu é doido, homem Eu vou segurar aqui no máximo Ah, não acredito que eu morri com um cara desse Ah, não, cara E aí eu vou ter que tirar o seu da guilda Ah, coitado Ai, ai Agora é só segurar aqui, hein Eu tô safe, tô safe, não Hum, tem cara na outra guarita Ok Pra saber de uma coisa, eu vou ficar aqui nem a pau Sei, quando eu fico guarita, eu tomo na jabiraca Tchau Tá pulando aqui Tomar um capa cagado aqui de... Tá dado 20 E dá pra pegar mais Dá... Ô, ô, o cara tá... Não, não tem espaço Não tem espaço O que eu vou fazer? Ô, eu acho que eu pegava 30 Eu acho que eu pegava 30 gila ali, cara Nossa, mano Aqui é o pior lugar que eu ficava Eu vou bem demais nessa partida Eu vou nunca de bocão numa guarita Nunca na vida Acertou capa Porque nem capa foi Foi só 30 Eu acho que foi com capa Tá gravado Tá gravado Não foi Não foi Não foi Ô, mano Qualquer coisa que eu levo o cara Mas eu me mato No lancinho aqui Ô, aqui é o pior lugar, mano Pra ficar, mano Na abertão Fecha aí pra você e relaxa Tem nenhuma casinha pra ficar Os caras vão estar tudo segurando aí, viu Então, esse que é o meu medo Acho que tem cara aqui, cara Vai logo lá pra frente, moço Tem cara lá, viado Sai daí, doido Nossa senhora, mongolóide Que é mais seguro pra mim, né, mano Ó Fala isso não Fala isso não, véi Parece que é a partida do mestre, mano Por que que você tá fazendo isso, criatura de Deus? Que que eu tô fazendo? Tô foda pra zona e voltou Ela transportou Sério? É, tu foi andando pra zona Depois você voltou e aí pra onde você tava Tu mesmo não fiz isso Não, eu nem levo em dano A internet só te padaria Ah, me levou, né Não, minha internet tá no 17 Quem tá ruim é a sua É, a minha tá 50 É ruim, mas dá pro gasto A minha tá na 17 Nossa, por onde eu vou? Pera aí Eu vou pra que lado? Esquerda ou direita? Pera aí Pelo meus sentidos Parando Eu senti que tá falando pra eu ir pra esquerda Calma, comemora não, filho Pega o fio pra direita aí e vai reto, véi Cê vai tomar muito gás aí Eu tô te avisando Calma, eu tô sentindo Na minha orelha Cê tem que sentir seu chakra Falou que era pra eu vir pela esquerda Pelo meu chakra Não, aqui é Naruto Tem que for e fara ao mesmo tempo Não, o meu chakra Fica ali embaixo Eu tenho que marcar Eu posso levar a costa, Cauê Por isso cê morre, costa Tem, ninguém vai a costa não Filá, a zona já comeu lá Ninguém vai ser louco de tomar a zona Só põe entrar aí por debaixo desse trem Em cima, Cauê Não tem ninguém que você Os caras estão todos lá pra cima Onde cê tá, filho Tomara Partidinha do mestre Cá, um SL, o lindo Um é aquele lá que tá a guarita Beleza E o resto tá aí Um lá Eu tenho uma cara aí em cima disso aí Olha aí, fala aí Dois caras aí em cima disso aí Fala aí Pega o cantinho aí Pega o cantinho dos seus caras aí Que cê vê eles O cara tinha acabado de sair da casa Acho que vou ficar aqui Ô, esse tu é, né Esse tu é aí Tá amassando, velho Com medo da partida Só caba Olha lá Ah, é hack Será que é hack, mano? Não Acho que ele tem umas Dez kills ali, Cauê No mínimo É, eu vazo daí já Já vazo daí já É, foda eu levar a costa, viu Tu é, tu é Ixi, ó Já te vi Olha lá, é hack Ah, não Falei que era hack, mano Olha lá Dez kills como eu falei Falei Dez kills Nossa, era só eu de vivo, mano Eu fui burro também, né Eu podia ir colocando o Gil Nossa, eu nem Denunciei também Tu é, macho? Mestre, meu parceiro Mestre, meu parceiro Agora sim, meu parceiro Ganhei 45 pontos, velho Agora sim, mestre, mano Cadê a camisetinha O foda em camisetinha É feminina, né, mano Mas é isso Olha, peraí, peraí Olha aí, Cauê Cauê, Cauê, Cauê Olha aqui Reportar jogador Obrigado por reportar Nós iremos monitorar o jogador Tu é, né Não, não, cara Retornaremos as Devidas providências Caso o jogador Ah, não deu tempo de ler tudo Mas tá gravado Tá gravado Caraca, ô Já pensou dar banho um cara, viado Eu bani o cara Nossa, mano Pensa Mestre E agora bani um cara Um hack, mano Ô, eu peguei mestre Na partida de hack, mano Tu é doido, meu parceiro E é isso Deixa eu equipar Deixa eu equipar Deixa eu equipar Que negocinho aqui A camisetinha de mestre A camisetinha de mestre Ó Respeito, pai Peraí, peraí, vagabundo Peraí Não, galera Agora merece até um print aqui, mano Peraí Deixa eu tirar um print aqui Tudo sem, meu parceiro Aí sim Posso estar lá na comunidade Do meu canal, hein Se você tá vendo esse vídeo agora Já vai lá na comunidade Do meu canal Que já tá lá, hein Agora já vou equipar aqui A personagem Feminino Pra colocar a camisetinha Dela de mestre Tirou a camisetinha de mestre Essa camisetinha de mestre Tá muito repetida, né, mano Ó aí, Cauê Respeita o pai, meu parceiro Respeita Quantos pontos você ganhou? Eu ganhei, acho que foi 36 Tira o print aí do seu coisa aí agora, mano Já tirei já Sem estrela Não, não Sem estrela aí com coisa, hein Já tirei já Vou tirar agora com a camisetinha de mestre Pronto E é isso Então, galera Esse foi o vídeo Pra eu ter gostado aí Eu pegando meu mestre É E, cara, é o seguinte Mano, fui muito esforçado Eu pegar mestre, mano Foi bastante Falta que dia que vai acabar a temporada Deixa eu ver aqui Dia 23, eu acho É, dia 23 ia acabar a temporada E, tipo, peguei muito antes, né, mano Peguei bastante antes Demorei também pegar Mas é isso Então, falou E fui E aí